Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo pra você. Hoje, dia 2 de janeiro de 2021, está faltando um pouco para as coisas ficarem cada vez melhores. Porém, não sei se você sabe, mas na semana que vem tem muita gente falando a respeito do que pode acontecer no próximo dia 6 de janeiro, que é um dia após a eleição da Geórgia. Uma coisa tem a ver com a outra? Não. Não necessariamente. O que acontece é que no dia 6 rola aquela cerimônia de certificação dos votos do Colégio Eleitoral, isso no Congresso, é uma sessão conjunta entre deputados e senadores, no Congresso, lá no Capitólio, presidida pelo vice-presidente dos Estados Unidos, o atual agora é o Mike Pence, em que ele vai contar e certificar esses votos e dizer, olha, o presidente eleito é o fulano de tal, no caso, o Joe Biden. E muita gente está perguntando sobre essa questão do que pode acontecer no próximo dia 6 nessa sessão. Uma coisa antes da gente começar, e aqui eu já queria agradecer você que está aqui assistindo a gente, aproveita para dar like no vídeo, aproveita para comentar aqui se você tiver alguma dúvida, aproveita para compartilhar com as pessoas, o canal é sempre muito importante. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro e comentar agora, é que essa foi a eleição de número 59. Nas outras 58 eleições, nunca se deu tanta importância para essas cerimônias e esse processo, essas fases do processo, logo depois que o presidente eleito, que ele é declarado vencedor da eleição. Vou dar um exemplo para você. Em 2016, a eleição aconteceu no dia 8 de novembro daquele ano, houve a votação, e depois, durante a madrugada do dia 8 para o dia 9, o presidente eleito foi o Donald Trump. O que aconteceu? Naquele mesmo dia, a Hillary Clinton veio a público, concedeu a eleição para ele, o Barack Obama no dia seguinte, no dia 9, já recebeu o Donald Trump na Casa Branca, e todos os outros processos, que foi a certificação do colégio eleitoral, os votos do colégio eleitoral, a certificação no dia, dias antes da eleição, da posse em janeiro, tudo isso passou despercebido como passa despercebido todos os anos. É uma notinha, vira uma notinha no jornal, vira um VTzinho na televisão de dois minutos, explicando o que está acontecendo. Nunca houve tamanha importância para uma situação como essa. Primeiro, por conta da situação de terem dito que a eleição foi fraudada. Sim, a eleição foi fraudada. Mas cadê as provas? Até agora não apresentaram prova alguma. Várias cortes menores não aceitaram as delegações e as supostas provas que foram enviadas, que nunca, na realidade, foram enviadas, mas as alegações dos advogados da campanha republicana, nas cortes menores e na Suprema Corte também, foram rejeitados os pedidos, as alegações de fraude feitas pela campanha dos republicanos. E aí, o que acontece é que existe um universo paralelo que é capitaneado pelo presidente Donald Trump em que ele não perdeu a eleição. Existem questões que são feitas apenas. É aquela questão do copo, que ele está com água pela metade. Os republicanos, vendo, por exemplo, eles podem ver o copo com meio cheio. Tem gente que vê ele como meio vazio. Então, depende do ponto de vista. Nesse caso dos republicanos, a gente pode dizer que mais de 70 milhões de pessoas votaram no Trump. E eles dizem, né? Como que o Biden teve 80 milhões? Aí eu falo pra você, 80 milhões de pessoas votaram no Biden? Como que o Trump teve 70 milhões de votos? Mas voltando a falar sobre isso que acontece no próximo dia 6 de janeiro, que agora, na próxima quarta-feira, essa reunião do Congresso acontece sendo presidido pelo Mike Pence. E já existem alguns rumores, né? E alguns senadores que estão dizendo que vão fazer objeções sobre os votos do colégio eleitoral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles vão, na hora que for feita a leitura dos votos de um determinado Estado, alguém vai levantar e vai falar assim, ó, eu tenho uma objeção. Só que, lembrando você, existem algumas regras pra que isso possa atrapalhar essa certificação, tá? Primeiro, o Ted Cruz, o Ted Cruz, que é um dos próximos candidatos do Partido Republicano à Casa Branca em 2024, ele já disse que vai anunciar nessa quarta-feira que vai ser um dos senadores que vão levantar uma objeção contra a certificação do Joe Biden em um dos estados. Pra poder parar essa certificação, e aí tem uma série, tem algumas regras aí, precisa que tanto um senador e um deputado tenham uma objeção quanto àquele resultado. Não adianta ser só senadores. Tem que ser um senador, pelo menos um senador e pelo menos um deputado. Então, se um deputado republicano junto com o senador Ted Cruz fizerem qualquer tipo de objeção a uma dessas certificações, o que vai acontecer depois? Bom, aí eles param naquele momento, vão pras suas câmaras, então o Senado vai pro Senado, a Casa continua ali pra poder debater se eles aceitam essa objeção. O que que acontece a partir daí? Imagina, são 50 estados. Essa certificação pode levar até duas semanas pra acontecer. Duas semanas. Quando existe essa questão de descredenciar a eleição, eles estão tirando a vontade do povo que foi o voto naquele determinado candidato. E aí eu tenho uma pergunta que é muito engraçada, eu acho que é muito fácil de entender. Teve muita gente que votou no Biden, é verdade, teve muita gente que votou no Trump, é verdade também, mas não foi só isso a eleição. A gente teve a eleição pro Senado, a gente teve a eleição pra Câmara também. E tudo isso foi na mesma cédula, no mesmo voto. Então por que que algumas pessoas que votaram no Biden, aqui em Utah principalmente, seguiram votando nos republicanos? e por que que esses votos também valem? Por que que esses votos também são válidos, já que existe uma fraude nisso tudo? São questões que até agora ninguém soube responder. O que acontece mais ainda é o seguinte, qualquer pessoa pode levantar uma objeção, tá? E depois que eles seguirem, juntaram, só que tem que ser um senador, no mínimo um senador e um deputado nessa questão dessa objeção. Os senadores e os deputados republicanos, eles vão ter que escolher publicamente o que eles querem defender. Se eles vão defender o voto popular, das mesmas pessoas que votaram nessas pessoas e votaram neles, ou se eles vão escolher as alegações infundadas do presidente Donald Trump que já foram derrubadas até pelo Supremo de que existe uma fraude eleitoral. O Ted Cruz, anunciando hoje de que vai levantar essa objeção, ele pode carregar mais alguns outros senadores com ele, mas ainda ele precisa ter o apoio dos deputados. E vamos ver como é que a coisa vai andar. Lembrando que a gente teve uma situação agora em que eles vetaram, cancelaram o veto do presidente Donald Trump, um voto bipartidário, sobre a verba para os militares, que o Trump tinha vetado. Quer dizer, eles foram contra o presidente deles. E ao mesmo tempo, eles estão indo contra o presidente que pediu o cheque de 2 mil dólares no lugar dos 600. Será que eles vão e contra o seu eleitorado? Porque isso tudo pode impactar na eleição de 2022, que está aí. São 24 meses. Isso vai passar em dois anos. Mas e daí, Paulo? O que pode acontecer? A gente tem que esperar os próximos capítulos. Isso nunca aconteceu antes na história dos Estados Unidos. Você levantar uma objeção é uma coisa. Voto vencido. Ninguém mais vai levantar. Mas e agora? O que pode acontecer? A gente traz as informações nos próximos vídeos. A gente vai continuar falando sobre isso. Lembrando que o presidente Donald Trump está pedindo para que as pessoas saiam às ruas no próximo dia 6 de janeiro, principalmente em Washington. Ele pode, inclusive, decretar essa história da lei marcial, mas os militares já disseram que eles não têm absolutamente nada a fazer nessa situação. É algo muito complicado. Dá um pouquinho de medo. O medo que eu digo para vocês. Não é o medo de que o Biden não vai ser o próximo presidente do medo, que pode virar esse país. E até, de repente, acontecer uma guerra civil e isso é bastante caótico. Vamos ver o que vai acontecer. Se você quer comentar aqui embaixo, aproveita. Quer assinar o canal? Aproveita. Ativa o sininho das notificações e vem com a gente. Se você precisa de ajuda no seu visto de turismo no seu visto de estudante, atendimento arroba paulosergio.com.br Conversa lá com o Joab. Também entra nos nossos grupos de WhatsApp. Sempre coloco um link para os nossos grupos de WhatsApp lá na descrição para você poder entrar e conversar com a gente a respeito de vários assuntos. Tem umas regras lá, mas é bem bacana e você pode conversar comigo com o Joab lá também e através do nosso Instagram. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Eu sou o Paulo Sérgio Eovô, mas se a gente tiver alguma novidade, eu estou de volta. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Se cuida, se for sair, use máscara e pratique o distanciamento social. É muito importante. A gente já cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.